Música Bem-vindo ao M.I.B. Ué, já é pra vestir? Sou eu, Bilu. Meu, oitê, Bilu. O que você tá fazendo aí? Tô buscando conhecimento. Cadê meu terno? Minha meu terno! Tô buscando conhecimento. A chefe já chegou a me dar meu terno? A chefe já chegou a me dar meu terno? A chefe já chegou a me dar meu terno? A chefe já chegou a me dar meu terno? Iê, iê! Agora sim! A chefe, ela gostou do meu boné, diz aí! Se você quiser um desse, eu arrumo pra você, glu, glu. Então tá, vamos nessa! Ai, iê, iê! O que você quer? Iê, iê, glu, glu. Rá, salsi, glu, 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 eê, iê, fufu. Glu, glu, rá, salsi, fufu, bilu, teteia. Quem quer abrir a porta dos desesperados? Now, 2001 A Space Odyssey has been called the best film ever made. The Star Wars movies make up a billion-dollar franchise fueled by rabid, obsessive fans. Even the highest-grossing film of all time, Avatar, is a sci-fi film. Yet, despite the frequent acclaim and fandom that science fiction movies attract, no sci-fi film has ever won the Academy Award for Best Picture. Hmm, maybe in the not-so-distant future?